A gente aproveita essa música pra chamar ele, ó, Tapete Vermelho Imaginário. Bom dia, Júnior Chesh! Eu gosto dessa parte. Bom dia, Nath Batista. Bom dia, Lugambello. Bom dia. Bom dia pro pessoal de casa. Eu já tô aqui com umas quentinhas do dia, pessoal. Você quer o isqueiro? Eu quero. Pra tacar fogo nesse parquinho. Pega o isqueiro, pega. Ou melhor, ontem, né? A gente vai falar hoje, mas eu tô com fogo aqui nesse instituto da TV Noves Tocantins na entrevista do pré-candidato à Mastra. Tem gente. A gente já pode ir direto, né, chefe? Vai direto. Podemos ir direto, gente? O tempo tá um pouco corrido. Então, eu acho que tem VT. Tem VT e depois do VT a gente dá uma comentada. Vamos ver. Pessoal, a gente tá aqui ao vivo agora nos bastidores, direto pro Super Manhã. A gente vai saber como que foi essa conversa do Carlos Amasta hoje com o nosso querido Léo Cândido. Vamos invadir aqui o estúdio. Léo Cândido, boa tarde, meu amigo. Tudo jóia? Boa tarde. Acabamos de falar aqui com o Amasta, né? Eu já posso roubar ele. Já pode? Fica à vontade, o estúdio. Luiz, vamos tomar o café? Agora o estúdio é de vocês. Muito obrigado pro Léo Cândido e pro seu Luiz Armando. Amasta, você levanta pra conversar comigo um pouquinho, pré-candidato? Não, eu não ia levantar porque você não me respeita, né, Jura? Mas jura? Ah, pô, você me chama de prima da Shakira. Você não gosta, não? Eu adoro, mas você acha que ela merece tamanha honra de você ser a minha prima? O senhor já deu um gancho aí e eu quero saber. Se o senhor ganhar, vai ter ou não vai ter show da Shakira? Mas com certeza. Absoluto. Prometo. Você não perguntou onde seria o show. Você disse, vai ter show da Shakira? Se Londres, Paris, New York ou Palma, né? Eu já andei pesquisando e eu fiquei sabendo que ela vai estar aqui em novembro. Então dá pra dar um ganchinho, né? Olha, fora brincadeira, só pra você saber, eu conheço a Shakira. Ela é da minha cidade e temos uma origem muito parecida. O pai dela e meu avô são da mesma cidade, vieram da mesma cidade do Oriente Meio, da Palestina, de Bezala. Então a gente tem, sim, uma relação de conhecimento. Não sei se isso vai ser o suficiente. A gente vai ter que conseguir uns fortes patrocinadores pra bancar o show aqui. Podemos tentar, então, né? Seria maravilhoso, sem dúvida. Mas, pré-candidato, o senhor estava falando e eu estava bem atento aqui à sua entrevista, o senhor falou sobre um vereador de oposição, não quis citar nome, disse que ia contar pro seu Luiz Armando nos bastidores. Você sabe que eu gosto de uma fofoca, né? Dá pra dar uma dica pra gente? Quem seria esse vereador de oposição que tanto denunciava algumas coisas, mas incentivou o senhor a melhorar a gestão? Vou falar, sim. Pra você, o que não falei pro Luiz Armando, né? Vou te dar uma dica. Hoje é um dos meus melhores amigos e é filho de uma ex-senadora da República. Pegamos o gancho e amanhã eu conto pra vocês no Super Manhã. Mas eu tenho mais uma pergunta ainda pro senhor. Em uma entrevista pro jornal Sul de Palmas, acho que duas semanas atrás, o senhor falou de três vereadores que teriam prejudicado a sua relação com a atual prefeita Cíntia Ribeiro. Tem dicas pra gente também desses três vereadores? Ai, cara, tu é fofoqueiro, né? Não, não, não. Agora você está exagerando. Sá dicas. Não, o que foi de oposição e me ajudou, eu já até falei quem é, né? Não preciso falar que o nome começa com I, né? Termina com A, o sobrenome começa com A e termina com U. Com B. Esse assim, os outros não. Deixa pra lá, já era. História passada. Ó, acho bem que eles vão mentir, mas amanhã também eu conto pra vocês no estúdio Super Manhã quem são esses três vereadores que fizeram aí uma rixinha de Carlos Amarça e Cíntia Ribeiro. Pré-candidato? Vocês não acreditam no que ele fala porque de mim ele não vai ouvir. Se ele fala vai ser fofoca e se for fofoca não é verdade. Mas a gente gosta da fofoca, candidato. Quem não gosta? Carlos Amarça, muito obrigado, boa sorte pro senhor. E já está liberado a gente chamar realmente de primo da Shakira, né? Não tem problema não, né? Não, a Shakira fica muito feliz de saber que alguém está chamando ele da minha prima. Hoje eu volto com vocês aí nos estúdios do Super Manhã, pessoal. Adorei. A Shakira que fica super feliz por saber que é prima dele, né? Eu apertei aqui agora. Matheus, vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá legal, meu ódio. Então, voltamos aqui. Pessoal, vocês viram aí que ele liberou, né? A gente pode realmente agora chamar sem ser processado de primo da Shakira, né? Eu gostei das respostas. Eu confesso que no começo eu fiquei preocupada ali. Não, eu não vou falar, vou contar pra vocês, quando veio aquele que eu chamei ele pra levantar, que ele veio assim de supetão, eu falei, gente, ele vai me cortar. E agora que cancela tudo. Eu estou estreando. Olha o cara dele de medo lá. Debaixo. Eu pensei que ele me deu uma tirada aí. Depois disso, o Júnior já começou até a... Ai, amigo. Para com isso. Eu tapia no ombro, quase que eu derrubo o candidato aqui nos estúdios. Gente, mas foi muito legal. E vocês viram ele falando desse vereador que era de oposição, que no começo da campanha, que no começo do mandato dele criticava muito, apresentava muito. Ele falou que esse vereador foi muito importante, porque ele com isso foi aprendendo que na verdade o vereador, quando denunciava coisas erradas e tal, apresentava, ele ia consertando isso. E esse vereador é o Iratan Abreu, né, pessoal? Que não é, acho que não é mais político, né? Ele saiu da política. Que é filho da... Filho da Cátia. Filho da Cátia Abreu, ex-senadora pelo Tocantins, a Cátia Abreu, ex-vereador que é o Iratan. E ele hoje tece muitos comentários positivos sobre o Iratan. Hoje ele tem uma relação muito boa com a família Abreu, né? Que eu acho que dá um apoiozinho, vai dar um apoiozinho ali por debaixo dos cantos pra campanha dele, ou até mesmo aparecendo, né? Que querendo ou não, Cátia Abreu, a família Abreu não me forte na política, né, gente? E você caprichou nas perguntas. Foi legal, né, gente? Você foi bem em serviço, né? Eu fui pegando os ganchos, eu fui pegando os ganchos. A entrevista dele foi bem legal e eu fui só pegando os ganchos aqui. E na hora que ele, depois daquela tensão no começo, né, que eu fiquei um pouquinho com medo, eu falei, nossa, ele vai me tirar, eu vou até fugir essa pergunta. Ele até demorou pra levantar, né? Ficou esperando. Eu falei, ele vai, não vai, levanta. A gente, mas sabe, você sabe que tem uma tensão mesmo? Hoje mesmo é o candidato Dudu, né? Dudu Siqueira. O Dudu acho que vai ser mais leve, mas outro eu tava com medo. Chegar, fazer a pergunta e ele dar uma tirada ali, eu falei, a gente ia contravar.